Olá pessoal, sou o professor Mário, docente da Unifatesse e venho aqui hoje estar fazendo uma apresentação de um novo ovo prato para vocês, espero que vocês gostem. O objetivo principal é que vocês façam e vendam e vou estar apresentando algumas técnicas para vocês, que eu acho que vai ser bem importante a gente ter um diferencial. Eu falo que na verdade na faculdade nós temos condições de estar aprendendo técnicas e é isso que eu quero mostrar para vocês. Hoje vai ser uma apresentação, vamos procurar fazer um negócio bem legal, uma apresentação bonita que facilite a venda do produto para vocês aí. Esse é o nosso objetivo, que vocês façam realmente e vendam para levantar recursos para vocês aí. Nesse tempo aí difícil, a gente vem aqui colaborar com vocês, que vocês se saiam bem. Beleza? Bom, antes de mais nada, nós temos que, eu gosto sempre de trabalhar com conceitos, hoje nós vamos estar fazendo uma preparação aí alemã, entre aspas, pensar assim, que ela nasce na Alemanha, mas ela é levada para a França, e na França ela é difundida. Vamos estar trabalhando com uma quiche, nós podemos estar... Eu vou passar a mais famosa para vocês, uma bem tradicional, que é a quiche lorane, e que vocês podem estar partindo deste conceito, trabalhar com uma infinidade de outros tipos de ingredientes, ok? Bom, basicamente hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre massas, basicamente massas francesas. Hoje vamos trabalhar com uma massa, ela é classificada como a massa sablé, ou uma massa esfarelada. Sablé vem de saibro, areia, arenosa. Então ela é uma massa extremamente esfarelenta, né, esfarelada. E vocês vão perceber, né, que ela é bem, massa bem delicada para se fazer. Base de uma massa sablé, é manteiga, manteiga e farinha. Nós podemos fazer manteiga e farinha, e para a gente unir essas duas, né, basicamente nós podemos estar utilizando ou água, né, a água ela vai ficar mais esfarelada. Ou podemos estar utilizando também ovo, né. O ovo ele vai dar uma estrutura um pouco mais duro, mais rígida na massa. Eu particularmente eu gosto de trabalhar com água, tá. Eu consigo inclusive baratear o Cusco. Tranquilo? Então vamos pensar assim, né, que nós temos que fazer para ganhar dinheiro, para lucrar. E esse é o nosso objetivo, é fazer e vender. Tranquilo, pessoal? Bom, é, basicamente esse quiche, né, as quiches aí, quiche quer dizer torta, né. Quiche Lohane, na região de Lohane, na França. Nós vamos estar trabalhando com um pouquinho de bacon, tá. A gente, basicamente, o recheio dessa torta, né, ou dessa quiche, é creme de leite fresco ou nata. Essa é uma nata de excelente qualidade, da região de Paranavaí, né. Muito boa, por sinal, né. E barato, né. Vamos valorizar o nosso mercado aqui, na nossa cidade, aqui de Paranavaí. Basicamente, é ovo, creme de leite, bacon, pode ou não levar queijo. Normalmente, leva-se queijo nessa torta. Tranquilo? Esse é um parmesão de boa qualidade, vocês podem estar utilizando aí. Bom, pessoal, primeira regra, primeira técnica importante a ser observada. Bacon, né. As pessoas não sabem como fritar bacon. Você pode, geralmente, você pega um bacon, ele tá queimado e tá por dentro, tá borrachudo, né. Como é que eu faço para que meu bacon fique bem crocante, né. Panelinha, né. Ó. Frio, tá. Bacon, tá. Bacon, tá. Bacon de temperatura ambiente. A gente vai colocar no fogo, tá. E vamos tampar. Vamos tampar. Por que que eu devo tampar a panela, né. Por dois motivos. Primeiro, que quando eu tenho uma força, né, calor que vem da base, né. Se eu deixar destampado, o que vai acontecer aqui? Vai começar a fritar o bacon, tá. De fora pra dentro. Ou seja, vai queimar por fora o bacon e não vai atingir o centro. Então ele vai ficar queimado por fora e não vai cozinhar por dentro. E não vai liberar toda a gordura. Por isso que o bacon fica murcho. Quando eu coloco a tampa, quando eu coloco a tampa, eu crio uma força, tá. Daqui pra cá. Isso faz com que quando ocorra, na verdade, o calor aqui, energia cinética, nós chamamos, ela faz com que abra os poros do bacon, da carne, da proteína, e comece a liberar o que? A atividade de água. Então vocês vão notar daqui a pouco, que vai começar a evaporação da água primeiro, de todo esse bacon, pra depois começar o processo de fritura. Certo? Isso faz com que o nosso bacon aí, vai ficar bem crocante, né. E eu vou ter uma melhor qualidade. Detalhe, faça e venda. Eu vou estar utilizando pra esta preparação aqui, só o bacon, né. Mas e a gordura? O que eu posso fazer com a gordura? Agora, posso também estar utilizando a gordura no lugar da manteiga, depois. Eu estou fazendo, na mesma forma, uma massa sablé, tá. Isso faz com que vocês tenham um pouco mais de recurso, né. Hoje eu vou fazer a tradicional e depois vocês vão estar utilizando também, tá. Pra gente não desperdiçar nada, usar o ingrediente todo. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos deixar aqui, né. Vocês vão notar que daqui a pouco ela começa a querer, é, já se soltar aqui da panela. Comecinho a gente vai mexendo aqui, ó. Tampado. Nunca destampar. Enquanto houver água, tá. Enquanto o bacon estiver rico em atividade de água, nós devemos deixar tampado. Só depois que a gente notar que evaporou toda a água do bacon, que a gente vai destampar ela. Ó, vocês estão vendo que já começou a querer soltar vapor aqui? Né, isso vai fazer com que o nosso bacon aí fique, vai ficar bem, bem sequinho. Tranquilo, pessoal? Bom, tá aqui o nosso bacon. Deixa a criança aqui. É, vamos tirar. Eu aconselho sempre já fazendo, já lavando. Né, deixar aqui por enquanto. Nossa massa. Vamos começar com a massa, que basicamente, aqui eu tenho 300 gramas de farinha, tá. Vamos colocar aqui. Para 150 gramas de manteiga. O ideal aqui, que a manteiga seja muito gelada. Professor, eu posso usar com sal, sem sal, com sal? Tanto faz, tá. É indiferente. A massa tem que ter um pouquinho de sal. Certo? Ó, eu sempre gosto de cortar em pedacinhos pequenos de manteiga. Porque eu quero fazer uma farofa aqui. Né. Então, vamos colocar a manteiga aqui, ó. Ó, tudo em pedaços pequenos. Aqui não tem jeito, tem que pôr a mão na massa. Então, relação. 300 gramas de farinha, 150 gramas de manteiga. Vou colocar um pouquinho de sal a gosto, ó. Um pouquinho. Por que que eu ponho um pouquinho de sal? Primeiro, que muito sal faz mal. Segundo, que o nosso parmesão aqui tem sal. Segundo, que o nosso bacon, que tá fritando e soltando vapor aqui, tem sal. Outro detalhe. Fogo baixinho. Segredo de um bom cozinheiro. Sempre controle de temperatura. Em qualquer situação. Né. É, não tem que ficar correndo. Fogo baixinho, deixa ele cozinhando devagarzinho. Vai ter um resultado melhor. Tá? Senão ele vai queimar antes de estar com ele prontinho. Tranquilo? Bom. Farinha. Manteiga. Vou fazer uma farofa. Só essa massa aqui é massa de empadão também. Né. É, na cultura brasileira tem empadão goiano. Não sei se vocês já experimentaram. É a mesma massa. É. Além de colocar a manteiga, coloca banho de porco. Fica maravilhoso. Cozinha brasileira. Então, na verdade, a cultura brasileira, vai lá. Os franceses, quando vieram, outras etnias para o Brasil, eu trouxeram também consigo. A partir de 1808, quando começam a chegar os imigrantes no Brasil aí, eles trazem as técnicas, né, da culinária. E o Brasil adaptou muito a receita oriunda da Europa, né. Essa é uma massa francesa, e quando caiu no Brasil aqui, né, na região de Goiás, aí saiu o empadão goiano usando banho de porco. Extremamente saboroso, assim, empadão. Rico da cozinha brasileira. Tá vendo que tá virando uma farofa? Né? Ó. Ó. O segredo aqui, é, na verdade, você dissolver todo, toda a manteiga. Deixar uma farofa, farofa mesmo, ó. O que que tá acontecendo aqui? Né? Essa farofa aqui, é, por que que nós chamamos que é uma massa quebradiça, massa esfarelada, né? Ela é, na verdade, uma massa onde eu consigo isolar o glúten aqui, né? Porque a parte da gordura, eu estou impermeabilizando, tá? Não deixando entrar muita umidade dentro da massa, dentro do grão, do amido, da farinha. Por isso que ela fica bem quebradiça. Ó, então virou, na verdade, uma farofa, ó. Bem homogênea. Como eu falei pra vocês, eu posso estar adicionando ou um ovo aqui, ou água. Aí eu tenho que ver o que que eu quero. Eu quero, na verdade, uma massa mais esfarelada. Então eu vou colocar água. Quanto? Pessoal, água. Sempre quando a gente trabalhar com água e farinha, isso vai depender muito da farinha. Então não existe uma receita específica, tantos ml de água. É o tanto que a farinha pedir. Correto? Nesse caso aqui, ó. Eu uso só pra mim não passar do ponto, ó. Uma, duas, três, quatro colheres. E vou dando ponto aqui. Ó, dá pra sentir que tá faltando um pouquinho. Sete colheres de água. Tô um pouquinho. Detalhe, água gelada. Manteiga gelada. Só tô vendo que já brotando, já... Tem uma farinha já hidratada. Eu não vou desenvolver glúten. Por quê? A farinha, ela tem glúten. Ó. Aqui, eu costumo... Filma de PVC. Tá vendo o nosso bacon ali, devagarzinho? Ó. Não desenvolver glúten. Ou seja, eu não vou sovar. Ficar sovando essa massa. Porque é uma massa esfarelada. Ou seja, se eu começar a desenvolver muito glúten aqui, ela vai ficar muito pesada. Então ela simplesmente é só... Fez a massa. Deixa ela descansar. Pessoal, pra ela ficar mais crocante, aqui ó, o que tá acontecendo aqui, tá? É... A umidade, agora a farinha tá puxando a umidade. Então deixa ela descansar um pouquinho na geladeira, tá? Questão de 15 a 20 minutos. Não pode deixar muito tempo, não ela fica muito dura, por causa da manteiga. Deixar aqui na geladeira. Ó o nosso bacon. Ó. Olha a quantidade de água Que tem aqui Isso serve pra torresmo também Tá pessoal Fazer um torresmo bem sequinho Pra gente abrir essa massa Que eu deixei na geladeira Vamos usar Filma de PVC Pega um tamanho bom Não precisa Que ele vai te facilitar Na hora depois Da gente pôr na forma Uau Tchau 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 Sempre tem que ser maior Do que a forma Esse aqui depois eu vou tirar Pra eu poder montar ela Pessoal Por que que eu enrolo Ela no filme de PVC Por dois motivos Primeiro é pra proteção dela Mas eu gosto de usar Ela pegou Essa primeira Filma de PVC aqui Ele Ó Tem gordura Então ele vai ajudar Eu abrir A minha massa Olha aqui ó Ó Ela não gruda Aí eu consigo abrir No tamanho No formato que eu quiser Com ela Ó Solta Ó Ó Ó Ó Ó Ó Se ela quebrar um pedacinho, não tem problema, posso arrumar ela, olha aqui vou arrumando ela, basicamente do mesmo tamanho, vou abrir só mais um pouquinho, só que for uma meio grande, e eu posso depois ainda, se ficar meio difícil para você abrir, pode arrumar ela. Tá bom, ó, aqui eu vou usar a minha, figura aqui na massa e venho arrumando ela aqui, ó. Tá vendo aqui, sobrou aqui, faltou aqui, tá, eu venho arrumando aqui, ó, corto ela aqui, e venho arrumando ela aqui, ó. Não precisa untar, né, a forma, porque tem bastante manteiga, né. Ó, 300 gramas de farinha, deu uma torta, né, deu uma quiche, inteirinha, ó, não sobrou massa, não faltou massa, deu certinho, 300 gramas. Professor, precisa pré-assar? Não, né, eu quando faço quiche, eu não pré-assa a massa, é, mas se você quiser pré-assar, para a venda, deixar já um tanto pronta, para você depois só fazer o recheio, né, você pode pré-assar. Eu, quando faço assim, para consumo, né, normalmente, eu já faço, faço o recheio, recheio ela, né, e já ponho para assar, tá. Ó, arruma certinho, deixa ela bem arrumadinha, bem bonitinha, apresentação é tudo, né. Essa forma, é uma forma com fundo removível, tá, para facilitar depois, para você desenformar, a gente pode vender ela tanto, é, inteira, como em pedaços. Depois que estiver pronta, eu vou cortar, fazer, montar um prato, para mostrar para vocês, ok? Bom, tô com a minha massa aqui, é, vou fazer o meu, recheio, ó, eu tenho, creme de leite, meu bacon ali deve estar quase no ponto já, ó, creme de leite aqui de Paranavaí, tá pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no meu bacon, ó, ó, a quantidade que sobrou de gordura, ó, e o bacon extremamente sequinho, eu vou colocar ele numa peneirinha, ó, Não queimou, tá, porque eu tampei a panela, se você queimar, ele vai amargar, não é isso que eu quero, ó, Pessoal, depois vocês vão ter todo esse receituário com ficha técnica, tudo certinho, né, tudo organizadinho, é, no site, tem que fazer o cadastro lá, para você receber todo esse material, tudo prontinho, com ficha técnica, para você saber por quanto você vai vender, A gente vai estar informando, é, qual o valor correto para a venda, que te deu uma segurança de ganhar dinheiro, ok? Tem que fazer a inscrição lá no site Pessoal, ó, quantidade que sobrou de gordura, sobrou bastante gordura, a gente pode estar fazendo essa massa também com essa gordura que sobrou, ok? Só que hoje nós vamos estar fazendo com manteiga, vamos fazer a tradicional, né, eu tenho creme de leite, fresco, vou pôr um pouquinho, pouquinho, de sal, como eu falei, ó, só um toquezinho, né, bacon, vamos colocar nosso bacon aqui, Creme de leite, bacon, muito sequinho, não sei se vocês estão escutando o barulhinho do, ó, do bacon, né, tem uma mistura, que é um clássico, da culinária francesa, que é o creme liaison, o creme de ligação, Nada mais é que creme de leite fresco ou nata e ovo, né, então o ovo aqui que vai dar ligação, né, é, para a nossa preparação Uma Duas Duas Vou pôr três ovos aqui Você está bem? Né, né, senão ele vai Não vai ficar homogêneo, o objetivo é ficar bem homogêneo E o queijo, tá, que aqui no caso o queijo é a gosto, tá, vou colocar um teto de queijo Pessoal, cuidado com esses excessos, né, eu acho que eu tinha bastante queijo aqui, não vou pôr tudo Eu sou da teoria que menos é mais, né, e quando você exagera muito na tua receita, foge muito do teu orçamento, né, você não sabe se você está realmente ganhando ou não O objetivo nosso é fazer o que você faça e venda, né, então vamos economizar, tem bastante queijo ali, eu posso depois colocar um pouquinho em cima para dar uma gratinada, dar uma corcinha, né, mas basicamente é isso aqui, tá, sal, o nosso creme de leite, o ovo, o bacon e o queijo Ok, pessoal, tranquilo até aqui, né, bem facinho, bem simples, aí nós vamos estar enchendo a massa Aqui também, ó Quase tudo Certo, pessoal? Ó Isso aqui é a nossa autêntica Kishlohane, né, agora a gente vai pré-assar, ou melhor, vamos assar, né, a 160 graus por uns 15 minutos, é o suficiente para ela chegar no ponto Cuidado, quando a gente usa ovo, né, eu estou usando ovo aqui, em cremes, então a temperatura não pode ser muito elevada, se for muito elevada, ela pode talhar, né, então nós temos que ter um certo controle É, mas em casa aí, você pode deixar no forno médio, né, tranquilo, 15 a 20 minutos, a tua Kishlohane vai estar perfeita, ok? Eu vou levar para o forno agora, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou a apresentação dela, tranquilo? Pessoal, acabou de sair do forno Em casa, vocês vão usar 160 graus, 170 graus, por aí, tá, temperatura média 20 minutos Ele vai ficar com esta característica aqui, tá, eu acho que ficou perfeita, ficou uma massa delicada, ficou uma cor bonita, ocorreu reação de maillard, que a gente consegue sabor, né, então eu acho que ficou perfeita a torta Tranquilo? Kish, eu vou, agora vou tirar na verdade da nossa forma aqui, ela tá meio quente ainda, acabei de tirar do forno, né, e vamos tentar valorizar, vamos colocar num prato mais bonito Tentar valorizar um pouco mais a preparação, né, sair do trivial, do prato pequeno, que a gente valoriza um pouco mais, né, a nossa preparação aí Pessoal, é, eu vou pegar um pano aqui, é uma das, ó, pegar um potinho, pra gente facilitar a retirada do aro, né, vou usar um pano aqui, que tá quente Vamos torcer que não grude, né, mas o saldo é forte, tem que pensar positivo, certo, em gastronomia Ó, tranquilo, né, vamos colocar um pratinho bonito, né, tá quente Tô abrovisando aqui um pano Ó Pessoal, é, pra gente finalizar, podemos dar um verdinho nela aqui Aí a opção é, é variada Vou usar o ingrediente que todo mundo encontra Cebolinha Né Cuidado com exageros É, é muito comum Você faz um prato, capricha no prato Depois coloca um monte de cebolinha Um monte de salsinha Isso aí, você atrapalha o visual Então menos é mais, né Então eu falo que tudo é com delicadeza, ó Só pra dar um toquezinho, ó Ó Procurar Tá vendo que eu procurei centralizar o meio Né Focar o poente Porque quando você bate o olho, você corre pro centro Né Então procuro centralizar o meio O centro Nossa preparação aqui Tranquilo, pessoal É Aqui tá a nossa Quiche Lohane Né É Eu acho que ficou bem Bem legal Bem saboroso É Não tem um que não goste disso aqui Só tem ingrediente bom Né Creme de leite Bacon Beca é vida Né Você não sabe disso Então Eu acho que Valoriza bastante Eu acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma De vender um produto desse Tá Opções É Vamos brincar um pouco Né Eu falo assim Quiche Lohane Massa Sablé Faz a farofinha Né Água Ou ovo Se eu quiser mais firminha Eu coloco o ovo Deixa eu descansar um pouquinho na geladeira Pra puxar os líquidos Tá É Base de qualquer tipo de quiche É o creme liassom Ou creme de ligação Creme de leite E ovo Né A partir daí Eu posso viajar Né Eu posso fazer uma quiche de cogumelos Posso fazer uma quiche de Enfim É Champignon Posso fazer uma quiche de É Presunto e queijo Ou o que vocês imaginarem Tá É Uma quiche de frango É Usar Bastante Bastante hortaliças Pode brincar Né Então Aí o ingrediente Claro que você vai procurar Buscar o ingrediente sazonal Que vai estar o ingrediente mais Rico Né Mais barato E você vai ter um preço melhor Aqui hoje nós fizemos a tradicional Beleza pessoal Eu vou cortar ela um pedaço Vou tentar montar um empratado aqui Pra gente ver como é que fica Num Um prato Apresentação Porque vocês podem vender ela inteira Ou vender ela fracionada Né Aqui Basicamente seis pedaços grandes Vocês conseguem tirar dela Ok Vamos lá Vamos cortar ela Vou pegar uma faca aqui É Vou tirar um Ela tá meio quente ainda Tá meio quente E a gente pode estar servindo empratado Pode brincar um pouquinho mais Trazer um outro germinado aqui Pra dar um visual A gente valoriza a apresentação Certo pessoal? Então esse foi o nosso quarto faço e venda Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham compreendido um pouco De todos os processos que nós fizemos aqui Espero que realmente vocês façam e vendam E que dê o feedback pra gente Quem quiser me seguir é Mário Gastrônomo No Instagram Pode perguntar, estou à disposição Tem o maior prazer do mundo E está ajudando quem quiser Beleza pessoal? Então ó Hoje a gente está fazendo o nosso quarto faço e venda Vamos dar sequências a outras preparações Acompanhe a gente aí E olha, espero que vocês se saiam muito bem Deixa passar esse momento de crise Que nós estamos fazendo por isso Mas que vocês dêem sequência Sigam a gente E quem tiver interesse de fazer gastronomia A Unifatest está de portas abertas Ok pessoal, valeu Um grande abraço a todos